E na novela Poliana Moça, João vai fugir após levar o fora de Poliana e ele deixou todos bastante preocupados. Marcelo vai tentar descobrir o paradeiro de João. Os amigos e a família estão bastante preocupados com o paradeiro dele, mas Formiga fala para Ruth e Marcelo que avistou João. Marcelo sai em busca de João através da pista dada por Formiga. Poliana continua se sentindo bastante culpada após o sumiço de João. Ela fica triste por achar que o menino sumiu por sua culpa após ela levar um fora do rapaz. Deixe aqui abaixo nos comentários o que vocês estão achando do sumiço de João na novela Poliana Moça. E se você gostou do vídeo já vai deixando aquele like, se inscreva e ative o sino das notificações que soltão os vídeos a todo momento para vocês. O que você gosta do vídeo já vai deixando o 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 vídeo. Obrigado.